Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Alô, bom dia, bom dia, bom dia, estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes Sonoplastia e edição, Gustavo Fossá, órgão de comunicação, Portal Palotina Público-alvo, você, hoje, 2 de dezembro de 2022, sexta-feira, estação Primavera Programa que tem um patrocínio de Dunga Transportes e Mudanças Pieresan Supermercado e vinhos do seu Augustinho Fossá Comerciais e eu volto já já Você sabia que entre tantos benefícios o vinho pode te ajudar a ficar um pouco mais calmo? A levar a vida um pouco mais leve? Acesse aí www.vinhodovale.com.br Ou então ligue 99954-2210 Fale com o nosso amigo Augustinho Fossá e encontre o vinho perfeito pra você Começo o meu programa de hoje agradecendo a cortesia e a recepção aqui na lanchonete Daga, do meu amigo Modesto Hoje eu estou gravando num local privilegiado o nosso programa de todos Olha, eu quero agradecer O Valterir O pessoal que trabalha aqui Os nossos amigos, clientes E hoje Hoje a gente A minha equipe de reportagem, aliás, a minha reportagem Vai estar nas lojas Magazine Luiza Na sua reinauguração Que está acontecendo hoje A volta Da Magazine Luiza Quer comprar alguma coisa boa? As promoções de final de ano Na Magazine Luiza Olha E este ano Este ano é um ano político Que já está quase no seu final E eu acredito Que no dia 1º de janeiro Vai estar comandando O homem que supostamente foi eleito Eu digo supostamente Em análise As forças armadas ainda estão verificando Se houve fraude nas urnas Mas eu acho que tudo Vai chover no molhado Gente E chover no molhado Não é bom Né Porque se chover no molhado Vai molhar mais ainda Então Deixa o homem comandar E depois Se ele não fizer o direito O Brasil Tira ele De lá Final de ano Chegando Muitas empresas Contratando E você Que está aí Desempregado Pode estar preparando Seu currículo Para trabalhar nas lojas Neste final de ano Por que não? Eu vou Procurar saber Nesse sentido Hoje nós teremos também Enquetes Nas ruas da cidade O que Espera de 2023 Trago mais um intervalo comercial E já já eu volto Dunga Transportes e Mudanças Há mais de 20 anos Transportando para toda a cidade Do Brasil Seu caminhão tem 75 metros cúbicos Transporta duas mudanças Ou então Uma mudança E um veículo Ganhador do prêmio A CIPA de excelência Por várias oportunidades Faça seu orçamento Sem compromisso Pelo fone 44 9 9 9 9 67 21 95 Gustavo rodou Programa voltou Bronca na língua Sempre apresentado Sempre apresentado Por este amigão Carlos Novaes E as notícias do Tik Tok São as piores O Robertinho Do Distrito Federal 15 anos de idade Portador 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 aí Do autismo Não De sua formatura Gente Ele está Desesperado Gente Olha Então é isso Pessoal Vamos Continuando por aqui Olha Se você quer comer Aquele Pastelzinho Saboroso Delicioso E apetitoso Você pode estar Procurando A lanchonete d'aga Do meu amigo Modesto Fazer uma propaganda Aqui na base da cortesia Pro meu amigo Modesto Que eu estou aqui No estabelecimento dele Fazendo barulho Pode estar procurando aqui Saborear os melhores Lanches Tá bom Lanchonete d'aga Fica na 21 de abril Entre A Entre o cabeleireiro Pedrão Da juventude cabeleireiro E você pode estar Saboreando Todos os lanches Aqui Por um preço Bem Camarada Refrigerante Super gelado Aquela Cervejinha Trincando É aqui Na lanchonete d'aga Do meu amigo Modesto Que aliás Eu vou ver se o ano que vem Eu consigo um patrocínio Por aqui Por isso que a gente Já está fazendo Esse pé de meia Essa ponte Aérea Aqui Viu Modesto Então o pessoal Fica atento aí Quem sabe em janeiro Nós estaremos Sendo patrocinados Pelo nosso amigo Modesto Muito bem Deixa eu agradecer Aqui De uma coisa Eu tenho certeza Em janeiro Vou estar Gravando O comercial De O Forneto Meu amigo Gelson Já fechamos Esse patrocínio Ontem Numa simples Conversa A partir de janeiro Gravando aí O anúncio De O Forneto Mas Hoje Sem manchetes Do jornal A Folha de Palotina Até porque Peguei o jornal Da semana passada Foi um engano Das meninas ali Mas Eu creio Que até a noite Nós teremos As manchetes Do Folha de Palotina Desta semana Tá bom Um abraço Para o meu amigo Sinuê Meu amigo Celso Becker Do Folha da Terra Que também Contribui Com A nossa Programação Olha Eu estou 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 As vésperas Estou aí As vésperas De viajar De viajar Para Maringá Para Preparar um vídeo Com a história Do meu nascimento Para a partir Desse vídeo Preparar um livro Então Vem aí um livro Com a história De Carlos Novaes E de outros Pioneiros Aqui Do município De Palotina Qual é o nome Do livro Carlão É Valorizando a vida Apesar Das dificuldades Você Empresário Que queira Patrocinar Os nossos Projetos É só Estar ligando Para mim 998 715 5615 Eu vou Estar aí No Aguardo De que Você Possa Estar Ligando Para mim Não é Agora Você quer Saborear Um bom Vinho Neste Final de ano Aí É Vinhos Do seu Augustinho Fossar Vinhos Do seu Augustinho Fossar Você Adquire Esses Vinhos Pelo Site www.vinhodovale.com .br Ou 9995 42210 Tá bom? Pieresan Supermercado Patrocínio Solidário A partir De janeiro Nós Vamos Estar Arrecadando Alimentos Para Opecã De Cascavel Você Que é Cliente De Pieresan Supermercado Fique Atento Vai Ter Uma Caixa Para Arrecadação De Alimentos E Produtos De Higiene E Limpeza Tá Bom? É Bom 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 São Ainda A Tempo Para Nós Trazermos O Que Carlão Dia 10 De Dezembro Passando Sábado Que Vem Agora No Outro Palotina Viverá A Programação Da Marcha Para Jesus 2022 Um Trabalho Do COPEP Conselho De Pastores De Palotina Na Presidência Do Pastor Fernando Da Igreja Batista E Sempre Com a Nossa Enquete Você Prefere Uma Marcha Para Jesus Ou A Marcha Da Maconha Qual Que Você Prefere Eu Prefiro A Marcha Para Jesus Saindo A partir Das Cinco e Meia Da Tarde O Trio Elétrico Direto Do Mercado Estrelão Até Ao Lago Municipal E Lá Também Vai Estar Acontecendo Natal Solidário Contribuar Muito Bem Está Dado O Recado Aí Mas Eu Vou Pedir Para Que Gustavo Traga A Chamada Do Evento Rodô